KNOCK! Vocês realmente demonstraram compaixão ao restaurarem nossa bateria, Liga da Justiça. Não fizemos só por generosidades. Precisamos de suas energias na Terra. Você impediu a violência de nosso coração e o preencheu mais uma vez sem compaixão. Eu gostaria de oferecer minha ajuda. Mel! 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 Minha vez! Deixa que eu dirijo! Ah, caramba. Cuidado, vou pra vir, cara! Seu jeito de estacionar me dá medo. Eu perguntei por aí sobre isso e a melhor descrição que tive foi A grande bola informática que permite que você selecione mim. Estou captando um sinal de perigo. É o Santo Andarillo. Liga da justiça. Vem na hora. Espero que vocês possam dar um jeito nas naves do Switch. Ah, não. Os Switch não. Insetos me arrepiam o sistema. Deve haver alguma coisa no corpo. Pode você passar mirar, seu bote? É eu! Santo Andarillo, aqui é o Caçador de Marte. Fomos atacados pelo Switch. Mas por que uma raça de insetos azuis gigantes atacaria hoje? Com certeza porque os maternos azuis têm algo que eles querem. Os Switch querem roubar a nossa bateria central para usar a energia dela. Viu? Estava certo. Destruir a nave-mãe dos Switch é a nossa melhor chance de sucesso. Obrigado. Por favor, tenham cuidado e lembre-se. Tudo ficará bem. Tio. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 É o Santo Andarido. Temos que salvá-lo. Ele tá preso naqueles ímãs. Acho que eu posso soltá-lo. Não sei o que a gente ganha com isso. Obrigado por sua ajuda, meus amigos. Não sabia se chegariam aqui. Santo Andarido, destruímos a nave-mãe dos Ridd, mas ainda estão atacando. Um escaravelho tá indo pra bateria de poder nos maternas azul. Precisamos ter fio. Muito obrigado, meus amigos. Os Lanternas Azuis ficarão te defendendo. Precisamos de sua ajuda para reverter o dano causado por Brainiac. Espero poder afinar.